O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E o tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha E mais pendura uma plaquinha de atenção E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Que me deixou amarrado Enchei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Dependo pra esquecer 60 dias apaixonado E vai ter amor espalhado